Nem mesmo a baixa temperatura registrada na madrugada do último domingo, dia 27, afugentou apreciadores de carne suína da Festa Nacional do Leitão Assado, realizada anualmente em Concórdia, no oeste do estado. Olha, com certeza a Festa Nacional do Leitão Assado já se consolidou, não só em Concórdia, mas em Santa Catarina. É fácil, inclusive, nós somos o berço da sinicultura. Você pode ver que aqui as pessoas trazem a equipe, vêm desde madrugada, cedo. É uma tradição e tenho certeza que, mais uma vez, aqui a Festa Nacional do Leitão Assado será um sucesso. É uma demonstração também de quanto as pessoas cultivam e cuidam, não só a festa, mas como a gastronomia, que é a carne suína, que é preparada com muito sabor e, principalmente, que está nas mesas dos consumidores diariamente. Logo no início da manhã, enquanto o sol não aparecia, já era possível observar a empolgação dos grupos com a preparação dos pratos à base da carne suína. Neste ano, 220 equipes se inscreveram para concorrer em três categorias. Leitão em pedaços assado no espeto, leitão a Concórdia assado na churrasqueira e leitão inteiro assado no forno. É também uma forma de nós contribuirmos com o consumo da carne suína tão importante para a nossa região. Sabemos que a CCS, inclusive, faz um trabalho esplêndido nessa questão da carne suína. Então, uma festa para comemorar os 80 anos do município de Concórdia, mas também tão importante que é a cadeia das suínas. A festa foi criada em 1980, com a finalidade de fomentar a suinocultura em momentos de crise. Mas agora, além de incentivar o consumo da proteína animal mais saudável, também serve de encontro de famílias, amigos e empresas. A CCS é sempre parceira do evento. É lógico, né? Em 1980, quando foi a primeira, nós estávamos tentando fazer essa festa crescer. Era essa a intenção nossa, como Concórdia é a capital da suinocultura. Graças a Deus, com o empenho de todas as pessoas ligadas à suinocultura, às administrações que teve todos esses anos, todos que passaram e que ainda estão aqui, se preocuparam em fazer essa festa virar o que é hoje. Hoje ela já é do calendário de Santa Catarina e tem pessoas de outros estados que vêm aqui. Então, se mudou coisas que foram obrigadas a mudar pelo tamanho que ela ficou. Então, a estrutura tem que vir seguindo todas essas mudanças. E a CCS também promove, desde o ano passado, uma campanha de incentivo à carne suína. A carne suína é 10. E aqui ao meu lado, o presidente da CCS, o Lozivânio Luiz de Lourenço. Lozivânio, a importância de campanhas como essa para fomentar ainda mais o consumo da carne suína, não apenas no estado, mas em todo o país. É muito importante porque, além de a gente valorizar o produtor, fazendo com que o seu produto tenha um valor agregado ainda maior, mas é de fazer com que o consumidor conheça as propriedades da carne suína, que é de excelência, é a carne mais consumida no mundo e que de excelente proteína e de alta digestibilidade e não tem problema com o colesterol, como há ainda um mito que se fala sobre a carne suína. Então, essa campanha traz todos esses conhecimentos ao nosso consumidor para que ele possa ter no dia a dia a carne suína de excelência na sua mesa. E falando em FENAL, mais de 10 mil pessoas reunidas aqui no Parque de Exposições e uma expectativa de consumo de mais de 8 toneladas de carne suína. É muito bom a gente estar vivendo esse momento aqui, fazendo com que esse público todo possa acompanhar e degustar a carne suína aqui nesses estandards, em todas essas churrasqueiras que tem. E é sempre um incentivo. Concorde ao berço da suinocultura catarinense e acredito que seja o maior consumo a céu aberto de carne suína do mundo. Então, está de parabéns toda a administração municipal que há anos vem fazendo isso e a todos que vêm aqui divulgar e incentivar o consumo dessa excelência em carne. No prato, carne macia, tempero e aromas deliciosos, ingredientes que atraem visitantes de diversas regiões do país, como é o caso deste produtor de Minas Gerais. É um evento muito bonito porque promove o consumo de carne suína e a gente mexe aqui na região com a Grande Bagdá, nós estamos em Minas Gerais e tudo que vem de bom, a festa, tudo, promove mais as vendas e aumenta o consumo. Na FENAL, são mais de 200 espaços dedicados ao preparo de suínos. Cada equipe inscrita faz ao seu modo e pode participar do concurso gastronômico que elege as melhores e mais bonitas receitas. E nós já falamos do sabor, da qualidade da carne suína, mas o que vale também para os jurados é a decoração. E aqui o que não falta é criatividade. A Joviane, pensando nos 80 anos de Concórdia, montou um lindo prato com um chafariz de Concórdia e tem uma tecnologia, ela colocou uma luz de LED. Joviane, explica para a gente um pouquinho dessa decoração que com certeza chama a atenção. Isso, eu trabalhei com abóbora e com luzes de LED, juntei a tecnologia e o que nós temos no nosso município. E para inovar, os mais experientes criam novos temperos que eles preferem guardar em segredo. A gente procura sempre aperfeiçoar todo ano para melhorar e para deixar as pessoas convidadas do nosso grupo satisfeitas com uma alimentação de qualidade. Segundo a comissão organizadora, participaram da Festa Nacional do Leitão Assado mais de 10 mil pessoas aqui no Parque de Exposições e foram consumidas mais de 8 toneladas de carne suína. A CCS incentiva ações de consumo de carne suína em todas as regiões do Estado. E agora, vamos lá. AIM 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 Obrigado.